Aos domingos iremos ao jardim. Entediados em grupos familiares, aos pares, dando-nos ares de pessoas invulgares, aos domingos iremos ao jardim. Diremos, nos encontros casuais com outros clãs iguais, banalidades rituais fundamentais. Autômatos ao fins, visto de serafins sociais e de estandardizados mandarins, teremos preconceitos e pluridos, produtos recebidos na herança de certos caracteres adquiridos. Falaremos do tempo, do que foi, do que já houve, e sendo já então por tradição e formação antiburgueses, solidamente antiburgueses, inquietos falaremos da tormenta que passa e seus desvários. Seremos aos domingos, no jardim, reacionários.